E a portaria 167 do Colog foi suspensa. Na data de ontem, o exército, o comando do exército, notou uma nota à imprensa dizendo que foi suspensa para tratativas com o próximo ministro da Justiça. Vamos dar uma olhada, tentar entender o que está acontecendo. Para quem gosta de emoções, o mundo do tiro é cheia delas. Ontem tinha uma situação, hoje já temos outras. Então está aqui a nota à imprensa do site do exército. Aqui é o site do exército mesmo. Nota à imprensa. O Centro de Comunicação Social do Exército informa que a portaria 167 do Colog, que era a portaria que estava ali regulamentando a aquisição de armas e munições por integrantes das polícias militares, corpos de bombeiros e GSI, trazia a possibilidade de até seis armas, sendo até cinco restritas para policiais militares e bombeiros. Terá sua entrada em vigor prevista para... Aqui ficou um texto bem confuso, mas não dá para esperar muita coisa. Mas fala, terá sua entrada em vigor prevista para 1º de fevereiro, suspensa a fim de permitir tratativas junto ao ministro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para mim é que o texto, talvez o que eles quiseram dizer, teria sua entrada em vigor, porque a própria portaria, que se a gente olhar no artigo 4º, a própria portaria fala, esta portaria entra em vigor em 1º de fevereiro de 2024. Então ela não entraria em vigor antes disso. Então não entraria em vigor antes de 1º de fevereiro. Ela foi publicada, mas o que ela entraria teria realmente os seus efeitos a partir do dia 1º. Então acredito eu que esse texto aqui seria... Teria sua entrada em vigor prevista para 1º de fevereiro, suspensa a fim de permitir tratativas. Ou melhor, ficou bem esquisito aqui, né? Enfim, dizer que foi suspensa, mas que não ela terá entrada em vigor. Então ficou meio esquisito aqui o texto. E para complementar a informação, está aqui no próprio site do Planalto também, isso aqui liberado há poucos instantes o aviso da pauta, de que o presidente Lula vai dar posse ao senhor Henrique Ricardo Lewandowski no cargo nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Então dia 1º o ministro da justiça toma posse às 11 horas no Planalto e a portaria foi, por ordem do comando do exército, pedir suspensa para a comunicação, para tratativas junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo notas de alguns sites aí teriam segurado porque não caiu muito bem a portaria, eu acho que não, acho que realmente o exército segurou devido a essa mudança, essa alteração no Ministério da Justiça para tratar questões e ajustar algumas questões. Uma vez que a própria, dentro do Ministério da Justiça, existe a Secretaria de Segurança Pública que influencia nas políticas das polícias militares de todo o país. Então é mais uma reviravolta aí para a gente ver o que vai acontecer, vamos ver o que acontece nos próximos... É aquela coisa, né? Tudo pode mudar nos próximos 20 minutos, então vamos aguardar ver o que muda, o que acontece, o que não acontece. Mas é mais uma demonstração de toda a insegurança jurídica que a gente passa no mundo do tiro nos últimos anos aqui no Brasil. Mais uma vez, a portaria tinha acabado de sair, a troca do Ministro da Justiça era esperada, não era nada que foi, saiu da agora do nada, era esperada essa troca, uma vez que a indicação do Sr. Favio Odino para o STF já tinha sido levantada há muito tempo, então não era nada, nossa, trocou do nada o Ministro da Justiça. Não, já era esperado, então fica o negócio meio assim, publica o negócio e daí segura dois, três dias depois para tratar com o Ministro da Justiça, sendo que já era sabido que o negócio ia para esse lado, mas enfim, vamos lá. Pessoal, se inscreve no canal, você, para que a gente traga sempre novas informações, sempre que eu tiver acesso a informações, eu estou colocando aqui no canal, então você, principalmente você que é policial, recebo muitos pedidos do pessoal da área policial, dizendo que os outros canais acabam num tratão desse assunto, estou tentando focar mais nisso, então se inscreve no canal, porque isso vai trazer muito suporte para continuar com o trabalho aqui e faz os seus comentários, perguntando, pô, isso, aquilo, que os comentários conseguem, com os comentários eu consigo gerar, responder as perguntas e trazer mais conteúdo aqui para o canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.